98 produtos no Brasil tem uma marca que é um diferencial na hora da comercialização. É o registro de indicação geográfica que informa o local de origem da mercadoria. Com características únicas, o mel produzido no norte de Minas Gerais começou a ter destaque após pesquisas indicarem suas características terapêuticas. Agora, o produto recebeu o selo de indicação geográfica na espécie de denominação de origem, ou seja, mel escuro assim, feito a partir do trabalho das abelhas e dos pulgões que vivem na arueira, só o produzido no norte de Minas Gerais. Foi uma conquista muito importante, não só para os apicultores do norte de Minas, mas também para os parceiros que sempre vinham contribuindo para essa conquista. Atualmente, o Brasil tem 98 produtos com indicações geográficas registradas. É o caso do queijo canastra de Minas Gerais, do vinho do Vale do Vinhedo, no Rio Grande do Sul, e do camarão da Costa Negra, no Ceará. A lista também inclui cafés, frutas, artesanatos e pedras. O registro de indicação geográfica é concedido pelo Instituto Nacional de Propriedade Intelectual, o INPE, e pode ser de duas espécies, indicação de procedência e denominação de origem. O Ministério da Agricultura auxilia os produtores locais a conseguirem o registro, que pode ser um diferencial na comercialização do produto. Para o registro dessa propriedade intelectual pelos produtores, temos algumas regrinhas a serem seguidas. Primeiro, é delimitar a área de produção, é definida as características do produto, o método de produção desse produto e o controle que vai ser estabelecido em cima desses produtos.